Boa tarde, começamos por uma notícia de surf. O surfista português Frederico Moraes venceu esta manhã o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo e atual número 2 do ranking mundial etapa portuguesa do circuito mundial de surf. Foi retomada esta manhã na praia de Supertubos em Peniche, depois de 4 dias à espera de ondas. Após ter sido realizada a primeira eliminatória, na quarta-feira, a nona e penúltima etapa do circuito foi retomada com o embate entre o wildcard português Francisco Alves e o australiano Mick Fanning, campeão do mundo em 2007 e 2009 e atual líder do circuito que acabou por derrotar o português. Seguimos em direto para Peniche, onde está o João Pedro Mendonça. Boa tarde, João. Para os portugueses e não só, o triunfo de Frederico Moraes, presumo eu, é para já a grande surpresa do dia. Essa, sem dúvida, para aqueles que são os fãs indefetíveis de Kelly Slater e não estiveram na praia, porque mesmo para esses fica bem claro que a gestão da bateria por parte do Frederico Moraes foi irrepreensível. É verdade que as circunstâncias em que foram conseguidas, de resto, sublinham a qualidade do campeão português. A Kelly Slater entra na bateria logo na primeira onda com o primeiro tubo do dia, a colocar toda a pressão em cima de Frederico Moraes e a resposta de Frederico Moraes é sempre à altura e superior. O Frederico escolhe bem as ondas, passa logo de seguida a dominar a bateria e a controlá-la, sobretudo. Colocando a pressão do lado de Kelly Slater, é verdade que Kelly é muito experiente, também não transparece propriamente essa pressão, tão pouco na cara que seja. Kelly sempre muito trabalhador, a procurar as ondas também para dar respostas, a ficar até muito perto de Frederico Moraes, mesmo quando este estava na liderança, mas nunca conseguindo ultrapassá-lo. E acaba mesmo por ser Frederico Moraes, já na fase final da bateria, a responder com uma onda ainda melhor. Kelly Slater talvez tenha causado aqui algum frição, já na altura em que os nervos dominavam o público, que na altura era bastante, apesar de ser ainda bastante cedo também, a conseguir Kelly Slater apanhar uma onda há 10 segundos e tantas vezes já se viu esse happy end por parte da Kelly Slater, que muita gente chegou a temer que pudesse ser uma onda para mudar a bateria. Não foi. Frederico Moraes soube gerir as prioridades, soube ser superior a Kelly e conquistar o seu lugar de sonho, que era disso que falava aliás no final, à reportagem da RTP. Foi um grande momento, ainda por cima, acho que nunca tinha estado, só agora no segundo lugar em França, é que tinha uma praia tão cheia num dos mazitos e acho que ter o público português aqui, os amigos, o meu treinador, a minha família, acho que é uma coisa inacreditável e acho que foi um grande momento para mim. E tal é estar no céu? É ótimo, mas agora acho que temos de pôr os pés na terra e acreditar no round 13 e acho que é esse o meu foco agora. E já agora, que expectativas tinha quando foi para a água? Eu vi-o com o ar-ar muito determinado, muito focado naquilo que acabou por acontecer. Valeu bem? Eu sabia o que eu queria, não ia para dentro de a água perder, queria ganhar e queria dar um bom show de surf e queria fazer os portugueses acreditar que era possível e que podíamos passar ao round 3 e acho que foi com essa determinação que entrei para dentro de a água e consegui. Aconteceu comigo durante muito tempo, aconteceu consigo seguramente ouvir falar que havia uma certa propensão dos portugueses para vencer o Kelly. De repente está nesse grupo também. É verdade, então ontem me disseram isso, que o Bubas já ganhou, o Rubens já ganhou, o Saka já ganhou e felizmente hoje o ganhei. Obrigado. Quando tiveres que recordar, como é que foi este hit, como é que o descreverias? Acho que, como o meu psicólogo já me disse, as melhores ondas que nós fazemos na nossa vida são aquelas que uma pessoa acaba e não se lembra do que é que fizemos na onda. Acho que este hit é um bocado assim, acho que é como eu disse, estou no céu, acho que é de aproveitar e pronto, mas agora é a concentrar nos próximos hitos. Frederico Moraes a limpar a pressão, a eliminar Kelly Slater. Oxalá Francisco Alves tivesse conseguido igual desempenho na primeira bateria do dia, a primeira desta segunda ronda, frente ao, cada vez mais próximo do título, Mick Fening. Porque Fening foi hiper concentrado, como sempre, soube estar sereno e escolher bem as ondas, nas que havia a ser superior a Francisco Alves e a conseguir logo ali uma passagem direta. Então, para a fase outra vez mais tranquila. E então, vendo que Kelly não estava lá, estão, curiosamente, ambos na mesma fase, com mais tranquilidade, portanto. Quer Mick Fening na luta para o título, quer Frederico Moraes na luta por um lugar de sonho. Que, para dizer, Rodrigo, ele que é, digamos, o líder dos surfistas nacionais, uma vez que é a Associação Nacional de Surf, e ele é o presidente. O que é que vale este diúfo do campeão nacional português contra o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater? Acho que vale toda a imagem de Portugal nesta competição. Não estando presente o Tiago Pires, era importante termos alguém a representar-nos a todos e ainda por cima com uma prestação destas. Queríamos uma prestação digna, foi possível estar ainda mais acima do digno e, portanto, foi uma prestação muito forte. O Frederico, portanto, está absolutamente parabéns e foi usando uma das armas que ele tinha e que foi sempre aplicando ao longo do ano, tanto nas competições nacionais como nas internacionais, e fez toda a diferença da manobra aérea e deixou um marco muito forte e deixou o campeoníssimo de Kelly Slater, ali de uma forma, nem sabia bem como haveria de gerir. E, portanto, agora é aguardar e ver se o Frederico consegue manter a concentração que apresentou, a maneira corretíssima como geriu a bateria, e esperar que o possa fazer já no round 3, com certeza outra vez contra um grande nome do surf mundial. Sim, com a tranquilidade com que chegará ao 4, não é? Vamos ver. Nós queremos sempre puxar pelos nossos surfistas e vê-los o mais longe possível aqui na competição. O Frederico, portanto, vem de um ano também muito forte. Ele fez algumas finais na perna europeia das competições nacionais, ele é campeão nacional. Tem um surf também muito variado, tanto com manobras de rail, tanto com manobras aéreas, e também preparado para encontrar os tubos. Próprio para esta fase em que o surf vai encontrando novas tendências, não é? Eles têm que fazer o equilíbrio em todas essas manobras. Aqui o expert-tubos é muito característico pelos tubos, mas é certo nestes dias, onde não há tantos tubos, e tem que gerir e procurar o ponto de equilíbrio entre os tais tubos e as manobras aéreas, e felizmente o Frederico conseguiu encontrá-lo, e os parabéns são todos para ele hoje. Em relação ao Francisco, há uma circunstância também mais difícil, até mesmo naquele contexto da primeira bateria do dia, e onde o fanning foi claramente superior. É verdade. Portanto, o Francisco teve uma bateria um pouco mais lenta, ele sabia que está a lutar contra a pessoa que está melhor posicionada, o Francisco está melhor posicionado para sair, quem sabe, aqui de Peniche, com o título mundial, e o fanning começou muito forte. Ao contrário do Kelly Sletcher, o fanning começou muito forte, logo muito ativo na bateria, a não deixar qualquer espaço. Está muito focado, é claramente o maior candidato ao título, e agora ainda é mais fácil dizer, depois de Kelly ter ficado tão cedo, e era uma das condições prévias, será que o fanning repete uma vitória em Peniche? Ele foi o primeiro a vencer aqui. Eu, em nome do sucesso do evento português, neste momento, desejo que sim. Depois de coroarmos a campeã do mundo, coroar o campeão do mundo em Portugal. Seria inédito, histórico, e um grande marco para Portugal, este ano que temos os vários patrocinadores, o município de Peniche, o município de Cascais, a investir da forma que estão e a possibilitar os eventos que temos atualmente aqui inseridos no Moste City de Cascais Trophy, acho que seria, no fundo, o melhor resultado que eles podiam esperar. Já o tivemos em Cascais, quem sabe agora teremos aqui durante o período de WCT, e também ficava um marco muito forte junto da ASP e da Comunidade Internacional dos Surfistas, de que Portugal é um país a ter em conta. Já coroamos campeões nacionais, não são da nossa nacionalidade, mas quem sabe o Festerico agora vai levar a nossa chama em frente e vamos ver até onde é que ele vai. Ainda por cima, vem mais, porque a seguir vem o evento de Prima em Cascais, precisamente, que é que é que é de eles. Exatamente, portanto, de 21 a 27 de Outubro, grande parte, portanto, cerca de 60% da elite do surf mundial desloca-se a Cascais para fazer o Cascais Bilabong Pro. Além disso, durante esse evento vai ser coroado também o campeão do Cascais Trophy, portanto, aquele que foi o melhor surfista entre Assores, Penis e Cascais durante o WCT e, por fim, Cascais para o Prime. Portanto, grande fator de interesse para continuarmos a acompanhar e, mais uma vez, o contingente português em Cascais vai-se alargar. Há o usual de cais da organização e vão ser para portugueses. Há também o usual de cais da ASP, portanto, os convidados, e que também vai incluir alguns surfistas portugueses. E muito esperar, então, aqueles nas ondas de Cascais e lá vem o nosso país. Obrigado, Francisco. Vai ser, obviamente, uma gestão de nervos a partir daqui. Continuamos com o português em prova, precisamente aquele que tira Kelly Slater bem prematuramente da discussão aqui em Penis do Título, entrega de autostrada a Mick Fanning a oportunidade de aqui conseguir, provavelmente até ao final da semana, mostrar o seu melhor surf e, quem sabe, sagrar-se campeão em título. A competição está parada. Vai haver uma nova chamada à uma e meia da tarde, portanto, daqui a cerca de 50 minutos. Está parada, mas as ondas não. Estão ali alguns dos melhores surfistas do mundo que nem na pausa da competição deixam de fazer aquilo que mais gostam, usufruir das ondas de Penis. Tom Pedro Mendonça em direto de Penis com as últimas e as boas novidades para o surf português.